Uma parceria entre Prefeitura e Associação Expedito Falcão leva às escolas municipais a prática esportiva através do judô. Mas os instrutores do projeto reclamam do não pagamento dos repasses para a realização das aulas do projeto que leva o nome de Superação. Emanuele é mãe do Matheus de 6 anos de idade. Desde o começo de 2021, os dois fazem parte do projeto Superação, que oferece aulas gratuitas de judô em todas as zonas de Teresina, beneficiando cerca de 750 alunos. Eu demorei quase uns 6, 7 meses para poder entrar. Quando eu consegui, mudou muito, porque assim, Rafael é uma criança muito agitada. Então aqui o judô ensinou tanto ele como eu concentração, calma, e assim as coisas do judô, agilidade. E nisso, a gente já vai fazer um ano o judô, então só tende a melhorar. Mas de acordo com os professores do projeto, desde julho do ano passado, a Prefeitura de Teresina deixou de passar uma verba importante que auxiliava no pagamento dos treinadores. Igor já chegou a dar aulas de judô para quase 200 alunos na Escola Municipal Moacir Madeira Campos, do bairro Santa Sofia. Sem salário, as turmas foram reduzidas. O projeto não parou, mesmo sem os repasses, mas o que vem dificultando com tudo o que vem acontecendo, nós professores vivemos disso, de dar aula, mas a gente envisando e não deixar prejudicar as crianças em parar o projeto, nós tivemos que diminuir a quantitativa de turmas, tínhamos cinco turmas, então só com uma, infelizmente, por conta de não ter como me locomover para poder vir, né? E as casas de finanças, desde o ano passado, não vêm nos fazendo repasse. E aqui, muitos judocas se destacam. No final do mês, seis alunos que treinam no bairro Santa Sofia viajam para Belém. Eles participam, na capital do Pará, do Campeonato Brasileiro de Judô. Entre eles, Cauê, com boas chances de medalha no sub-15, categoria até 55 quilos. Quero ser campeão olímpico, né? Meu sonho. E se acabar aqui, é menos de um lugar para treinar. Diante das dificuldades enfrentadas pelo professor Igor, corre o risco das atividades aqui serem encerradas, prejudicando os sonhos desses alunos. Que Deus toque no coração de vocês aí, da Secretaria de Finanças da Prefeitura de Teresina. Que olhem por esses jovens, né? Essas crianças que poderiam estar nas ruas, porque isso aqui só vai acabar se vocês não ajudarem. A Secretaria Municipal de Educação informou a ausência da prestação de contas do projeto Superação, a parceria com a Associação de Judô Expedito Falcão. E disse que os relatórios de contas e gastos que são necessários para a liberação do recurso não foram entregues pela associação entre janeiro e julho de 2021, impossibilitando a liberação dos recursos por parte da SEMEC. Já a Secretaria Municipal de Finanças informou que já entrou em contato com a SEMEC sobre o projeto que faz parte do restante a ser pago da administração anterior. Que essa demanda será tratada inclusive como prioritária.